Oi cabeluda, hoje eu estou aqui com uma cauterização potente que vai deixar seu cabelo uma rasa Vamos começar aplicando a queratina líquida por todo o cabelo, lavado com shampoo anti-resíduo ou detox Essa resídua eu peguei lá no Instagram, no Instagram da Rapuzel em Foco, achei super interessante o modo que ela usou pro final Então fui do passo a passo como ela fez, vou deixar o link do Instagram dela aqui embaixo para vocês Depois disso com uns 10 minutos aí que eu deixei a queratina, eu apliquei uma máscara em seguida por cima da queratina E depois enxaguei o meu cabelo e usei o vinagre de maçã com um pouquinho de água, apliquei por todo o cabelo Lembrando que eu já tinha tirado a máscara aí, tá cabeluda Então vou deixar uns 10 minutinhos de novo na touquinha com vinagre de maçã e esse foi o resultado final Gente, é muito rápido e simples de fazer em casa, deixa o cabelo muito brilhoso Olha o brilho desse cabelo, o cabelo fica muito aliado devido ao pH, né, que é idêntico aí, né, do vinagre de maçã, idêntico ao nosso cabelo Então ele dá muito brilho o vinagre de maçã e não fica aquele, aquela cautelização pesada no cabelo O cabelo fica levinho, soltinho, muito maravilhoso, gente Eu só sequei no secador cabeludo, mas se você quiser deixar secar naturalmente, você pode, tá? Então só foi mesmo uma dicasinha pra compartilhar com você, eu vi lá no Instagram dela Então um beijão pra vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser Tchau!